A motivação é um dos fatores mais importantes na realização dos objetivos de uma pessoa. Sem ela, provavelmente será muito mais difícil encontrar que seu coração ou sua mente encontre inspiração para atingir suas metas. Na psicologia a motivação é a condição do organismo que influencia a direção, sua orientação para um objetivo ou do comportamento. Em outras palavras, é o impulso interno que leva à ação. Felizmente, quando a motivação começa a diminuir, podemos seguir algumas orientações e técnicas para trazê-la de volta. Aqui estão algumas dicas para ficar motivado e não manter-se no caminho certo para alcançar seus objetivos. 1. Visualize seus objetivos. A visualização é uma poderosa e cientificamente testada ferramenta que funciona em um nível subconsciente. Quando você definir um objetivo, tente visualizar as coisas que você pode ver, sentir e ouvir quando você atingir seu objetivo, por exemplo, os aplausos e os cumprimentos de seus colegas depois de ter apresentado uma excelente apresentação. Muitos atletas de sucesso usam esta técnica para se motivar. Eles conseguem visualizar o seu desempenho com antecedência. Eles o fazem de forma tão detalhada, que chegam a sentir o cheiro do suor pingando de seu rosto quando chegam à linha de chegada. Em um experimento foi conduzido com atletas, alguns atletas foram convidados a correr, e outros foram convidados a visualizar como se peles estivessem correndo. Surpreendentemente os músculos dos atletas que visualizaram, responderam da mesma maneira que as pessoas que realmente correram, mostrando que o cérebro não pode claramente diferenciar entre realidade e visualização forte. O cérebro. Percebe que a experiência visualizada é real e organiza a química e a fisiologia do corpo para reagir de acordo. Portanto, sempre mantenha seus objetivos em mente. Lembre-se de visualizar a conclusão do seu projeto. De visualizar seu sorriso e alegria ao alcançar a meta. De celebrar. Motivação. Visualize seus objetivos. Imagine-se sorrindo ao concluir um projeto. Dois, examine as razões da sua motivação.